3, 2, 1, com vocês, o pau-pão e os tetragos, Edmilson, artista! Beleza, galera! Cadê a galera do Norte de Minas? Cadê a galera de São Francisco aí? Da Vazelândia? Ah, tem muita gente hoje, hein? Cadê o grito das Mulheres Bonitas? Tá legal, tá legal! Boa noite, galera! Agora eu quero ouvir o grito da Macharada! Sabe o que eu falo pra vocês? Ô, delícia, viu? E quem sabe dessa, quem não sabe... Cheguei mais! Cheguei mais! Olha a Chiba! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! Todo mundo! Todo mundo! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! E sabe das que eu falo! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! E sabe das que eu falo pra vocês? O toque dessa pulpa no puxado desse foco! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! O toque dessa pulpa no puxado desse foco! Ao vivo aqui no Farrinha! Imbessote! Tá demais! E aí, Vanilda! Segure a batera assim, ó! Gente, que prazer imenso estar gravando aqui O segundo DVD Aqui no Bailhão Farrinha Um prazer imenso encontrar com A galera do Norte de Minas A galera do Janaúba Francisco Sá Bucaiúva Agradecer a toda a galera aqui de São Francisco Que é a minha cidade natal Tá demais! Vamos balançar assim, ó! Quem sabe dança, quem não sabe... Uh! Oi! Chega mais! Tá legal! Garotinha, garotinha Há muito tempo estou de olho No teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha Há muito tempo estou de olho No teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero E não consigo ficar contigo Uma volta Uma volta, talvez, pelo abraço O bate-papo do portão na sua casa Mas eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Mas eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou botar meu mesmo pra ficar contigo Venha correndo, venha correndo, venha correndo Seu corpo me vacina e seu sorriso ali Venha correndo, venha correndo Eu vou botar meu mesmo pra ficar contigo Venha correndo, venha correndo Seu corpo me vacina e seu sorriso ali Venha correndo, venha correndo Garotinha, garotinha, muito tempo estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, muito tempo estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipa, quero, tipa, quero e não consigo ficar contigo Uma voz, uma vez pela praça, o bate-bate do pato na sua casa Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Vou fazer meu mesmo a ficar, vai, vai Garotinha, 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 garotinha Chega mais assim, vamos dançar Quando a moça é linda Quando a moça é bela A gente passa a língua Ombiguinho dela Quando a moça é linda Quando a moça é bela A gente passa a língua Ombiguinho dela A gente vai passando A gente vai passando A gente vai passando Passando a língua Ombiguinho dela A gente vai passando A gente vai passando A gente vai passando Passando a língua Ombiguinho dela Não veja isso agora Eu tenho que apaixonar Que coisa linda Que coisa linda Que coisa bela Agora eu sei que eu tô Tô que amado nela Mas que coisa linda Mas que coisa bela Agora eu sei que eu tô Tô que amado nela Vai, vai E a galera E falou bonita Cadê as gatinhas? Alô, Viana Cadê o Guira? Só mais uma vez aí Vai lá, ali Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A galera da Chibóia Vai marcando A galera de Contagem Beleza Quando a moça é linda Quando a moça é bela A gente passa a língua Ombiguinho dela Quando a moça é linda Quando a moça é bela A gente dá um beijinho Ombiguinho dela A gente vai beijando A gente vai beijando A gente vai beijando Beijando, beijando A boquinha dela A gente vai beijando A gente vai beijando A gente vai beijando A gente vai beijando Beijando, beijando A boquinha dela Não beijando Agora eu tenho que apaixonar Que coisa linda Que coisa linda Que coisa bela Agora eu sei que eu tô Tô parado nela Mas que coisa linda Mas que coisa bela Agora eu sei que eu tô Tô carado nela 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 Chagama, chagama Quem sabe dança, quem não sabe balança Abraça pra galera de Telflotone Vai marcando presença Cadê o gritinho? Hoje eu tô feliz demais Agradecer meu amigo Joaquim O CD gentilmente aqui, o Farrinha Aqui em Belo Horizonte Um abraço também, daqui a pouco eu vou trazer uma dupla lá de Montes Claro Jean-Carles Tradeiro É verdade Daqui a pouquinho, hein? Sucesso, um beijinho pra galera de Virita Valeu aí Um abraço também pra galera baiana Que tá aí fazendo presença E também a Vanilda, a presidente aqui do fã clube Ela é que é de São Francisco Rolá Oi É bem no salão Pra dar uma mexidinha colada na nuvem É bem no peixe do anzol Fazendo caracol Fazendo remeleça Querer ganhar um beijo A mulher que foi chegando Mais quente que o sol E lava mais calor Ela come toda noite Paga o pau pra mim É tentação É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação Essa maluca Ela estou no coração Agora eu tô sozinho O que é que eu vou fazer? A minha mãe já mudou pra correr Quem quer ficar com duas vezes sem ninguém Pra mim só choro pedindo perdão Meu bem É tentação Vai Vai A periga de tudo É tentação É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação Vai É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação E vem no salão Pra dar uma mexidinha Tô lado Meu nome é meu Fechando o sol Fazendo caracol Fazendo rebelência Queria ganhar um beijo A mulher que foi chegando Mais quente que o sol E a cama mais calor Ela tá toda nova Pagou pau pra mim É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação Essa maluca Eu estou no coração É tentação É tentação A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação Essa maluca Eu estou no coração Agora eu tô sozinho O que é que eu vou fazer A mulher não já não ponha pra correr Que quer pegar um doce Que eu sei nem Por isso eu choro Pedindo perdão Meu bem É tentação Vai A periga de tudo estou no coração É tentação Essa maluca Eu estou no coração É tentação Vai A periga de tudo estou no coração É tentação É tentação Essa maluca Eu estou no coração Chega, mano! Chega assim, ó Eu quero que vocês repete Mulher que dá despesa na mesa É muito caro Mulher que dá despesa É muito caro Eu não posso pagar Mulher que dá despesa É muito caro E eu não vou Vocês não vão pagar, né? Chega mais assim Vai lá, Alegria! Tá de barco Alves! Mulher que dá despesa Na mesa do bar É muito caro Eu não posso pagar Mulher que dá despesa Na mesa do bar É muito caro Eu não posso pagar Trabalho de mototáxi E ganho muito pouco Vem quando o banho Eu suponho que eu queria sim Trazer você pra mim Te dar o meu amor Mas você não quer E pra mim não dá Mulher que dá despesa Na mesa do bar É muito caro Eu não posso pagar É Mulher que dá despesa Na mesa do bar É É muito caro Eu não posso pagar Mulher que dá despesa Na mesa do bar É muito caro Eu não posso pagar Mulher que dá despesa Na mesa do bar É muito caro Eu não posso pagar Mas o de moto e de carrão Mas é de meu patrão Ela é um avião Certamente eu enganou Só que o meu amor Que eu posso te dar Você não quer E pra mim não dá Yeah Vai! Mulher que dá despesa Mas a senhora Mulher que dá despesa Na mesa do bar É É muito caro Eu não posso pagar Mulher que dá despesa Na mesa do bar É É muito caro Eu não posso pagar Caso eu não posso pagar Valença o bum 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 Tchaa tchaa Alô Mauri Tá demais, tá demais Ele é negrito Cadê o gritinho? Vai, vai, vai Almeida Sacks Chega Foi no forró, no famoso pavo lá Chanta o tambor na bonita, dessa vez eu me dei bem Chegando lá, já na porta do salão Alistei uma morena, logo linda, não sei Eu cheguei junto, perguntei o nome dela E pra que sorriso linda, ela logo me falou Meu nome é Alcírio, tomando a roxa Não gosto de carma fonte, não, meu amor Agarrei essa morena e eu tô aqui, chamego bom Agarrei essa morena e eu tô aqui, chamego bom Daí a pouco ela disse, meu beijinho Esperem um pouquinho, eu vou procurar alguém E eu fiquei ali sozinho, andando no sofá Embarrou na minha roupa, a nova era macia Era uma loura, eu tô linda, eu tô meia, que bela Perguntei o nome dela, ela logo respondeu Me chamou assim, eu gostei do teu jeitinho Vou te dar o meu carinho, meu amor Agarrei essa lourinha e eu tô aqui, chamego bom Agarrei essa lourinha e eu tô aqui, chamego bom E tá que chamego bom, e tá que chamego bom Daí a pouco uma grande confusão Foi quando a cena chegou e agarrou no braço Puxou bem com a pideu, logo puxou um mito Só pra esse homem, esse cava não é teu Mas a Isaura agarrou do outro lado e me disse Só pra você, esse homem é meu Azira puxava pra um lado, o Zara puxava pro outro E tá que grande do pouco, não tava pra aguentar Eu dizia calma, Azira, eu dizia camisada Mas que tem pra todo mundo, mano, não precisa brigar Azira puxava pro lado, o Zara puxava pro outro E tá que grande do pouco, não tava pra aguentar Eu dizia calma, Azira, eu dizia camisada Mas que tem pra todo mundo, mano, não precisa brigar Um abraço pra galera de Caraí de Minas E lá de Umbaí Cadê o gritinho? Que felicidade, gente, estar aqui hoje Realizando esse sonho Que era de gravar o segundo DVD aqui no Farrinha Aqui em Belo Horizonte Quem é que já teve uma mulher congelador? Já tiveram? Cadê a macharada, hein? Cadê a macharada lá da jiboia? Você tá falando de quem aí, hein? Eu sou mulher? Eu tô falando da mulher, é você? Eu sou mulher congelador? Eu queria falar pros homens Levanta a mão aí, a macharada Eu queria falar pros homens não ficarem olhando muito pra mim Que eu sou uma loira virgem Chega mais assim A mulher congelador Meu bem, o que acontece com a gente? Diga! Alguma coisa tá rolando diferente Nosso chamego não tá como antigamente Você agora vai me tá e não me chama Não chama você porque você não chama E você nunca me amou e nem me ama Não chama você porque você não chama E você nunca me amou e nem me ama Olha, para com esse papo louco Eu não mando você ser assim do minhoco Quando eu chamo, tu não gosto Quando eu mexo, tu reclamo E é por isso que a galera te chama Diga, bloco, bom de cama Só você porque tu é uma mulher congelador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Só você porque tu é uma mulher congelador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Segura! Alô, gargada! Simbalu, simbalu, lá, lá Olha a Chiba! É o Ney do Sax! Eu vejo o que acontece com a gente Alguma coisa tá rolando diferente Nosso chamego não tá como antigamente Você agora vai me dar e não me chama Não me chama Você porque você não chama E você nunca me amou e nem me ama Não me chama Você porque você não chama E você nunca me amou e nem me ama Olha, para com esse papo louco Eu não mando você ser assim dominado Quando eu chato, não gosto Quando eu mexo, reclamo E é por isso que eu quero ouvir De cada outro bom de cama Só você porque tu é uma mulher congelador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Cala a boca, vai deitar, bom de cama enganador Tá muito tomando a zoeira Seu amor, seu amor Se mete, se mete Depois você manda uma pra mim Daqui a pouco eu tomo com você Olha a China Bonito de milha Quem acabou de chegar ali agora, gente, foi o Vênus Alô, Vênus O homem da NAMICD acabou de chegar ali agora Traz o isca aí, Vênus Olha o homem entrando lá na porta Vênus Viu o Mela aí, ó Ele tá chegando ali com os meninos do Latitude 10 Acabou de chegar ali Vênus Vênus Menino lindo, quando chega do forró Começa a festa e eu te chamo pra dançar É chota e brega, forrózinho e lombada Se aqui não tá com nada, meu negócio é legal Tô caçado, desatado, pagodeira Caio na seguradeira Com a bacada, descansa Me dá gostar E o de que me ama Vem aqui na minha cama de forró Me conversar Vem nessa forró Vem nessa forró Tô caçado, desatado, desatado, desatado Vem nessa forró Vem nessa forró O paçadinho com você é legal Vem nessa forró Vem nessa forró Tô caçado, desatado, desatado, desatado Vem nessa forró Vem nessa forró Vem nessa forró O paçadinho com você é legal Menino lindo quando chega no forró Começa a passeio de chão pra dançar Chão de brengue, forrózinho e lambada Se aqui não tá com nada, meu negócio é legal Tô caçado, desatado, desatado, pagodeira Caio na seguradeira Com a bacada, descansa Me dá gostar Se jura que me ama Vem aqui na minha cama de forró Me conversar Vem nessa forró Vem Tô caçado, desatado, 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 desatado Vem nessa forró Vem nessa forró O paçadinho com você é legal E vem nessa forró Vem nessa forró Tô caçado, desatado, 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 desatado Vem nessa forró Vem nessa forró O paçadinho com você é legal E vem nessa forró Jorte na cama Vem nessa forró Alô, Léo O barzinho com você é bem melhor Vem nessa forró Jorte na cama com você é bem melhor Vem nessa forró Vem nessa forró O barzinho com você é bem melhor Alô, Fagner Mendes O homem do estúdio multimídia Segura, Leone Tá demais Olha Michel e Haroldinho aí, ó E vem nessa forró Vem, todo mundo Jorte na cama com você é bem melhor Vem nessa forró Vem nessa forró O barzinho com você é bem melhor E vem nessa forró Jorte na cama com você é bem melhor Vem nessa forró Vem nessa forró O barzinho com você é bem melhor Tá quente Olha a chupa Valeu Que festa legal é essa, gente? Meu amigo Pernambuco Grande diretor Ele tá fazendo essa filmagem legal Deixa comigo que eu vou pegar os bilhetinhos de todo mundo, viu? Inclusive já tem um aqui, ó Quer ver? O homem tá tão doido Ele é lá de Buquira, na Bahia, perto de Macaúbas O meu amigo O meu amigo Vianna Show O homem da Sabiá Produção E tá aí hoje simplesmente o luxo Lá no 737-3645-2806 Diz ele que é o telefone do sucesso Vem nessa forró Vem nessa forró Chega mais! Chega mais! Olha o sucesso! Comprei um carro velho, muito louco, acelerado Do capu, todo amassado Eu gosto da zoeira, bateu, peço, apaga a cena O cara foi bichado Eu não tô nem aí, não imposto por um Na minha cidade todo mundo me conhece Eu sei o que acontece que aqui eu sou sucesso Eu não tô de Buquira, maluco, nunca vi Buquira, roleira Eu sou do carro velho, é só zoeira Dá um empurrão aí Dá um empurrão aí Se o capa é grande não você vai curtir Dá um empurrão aí É o caba é do secado pra você ouvir Dá um empurrão aí Dá um empurrão aí Se o capa é grande não você vai curtir Dá um empurrão aí É o caba é do secado pra você ouvir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Comprei um carro velho Muito louco, é só leira Do do capo, tô tava saindo Do azul da zoeira Na defesa, apaga a cena O carro foi bichado Eu não tô nem aí, não imposto por um Na minha cidade todo mundo me conhece Eu sei o que acontece que aqui eu sou sucesso Sou outra de mulher maluca Educa de mulher roleira O som do carro velho Só zoeira Dá o empurrão aí, pega Dá o empurrão aí É o caba é do secado pra você ouvir Dá o empurrão aí Vai, vai, vai Dá o empurrão aí É o caba é do secado pra você ouvir Dá o empurrão aí Dá o empurrão aí É o caba é do secado pra você ouvir Olha o branco Cadê o branco? Olha o branco, olha o branco Cadê o branco? Olha o swing assim, ó Chega mais Que legal, gente Filma o branco ali Olha o branco, olha o branco Olha o branco lá Que festa animada Chega mais Olha o branco ali Sai da grito Oi, ai Ui, ui, ui Chega mais, chega mais Conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela pensa em parar Eu conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela pensa em parar Se assim vinha na... Ela pedia Se assim vinha na fé Ela pedia Até na padaria Ela pedia Na casa da minha tia Ela pedia Me dá uma banana Eu vou te dar Me dá uma salsicha Eu vou te dar Me dá um picolé Eu vou te dar Me dá uma manjinha Eu vou botar pra quebrar Eu vou botar pra quebrar Chega mais! Chega mais! Conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela pensa e faz Eu conheço uma menina chata pra danar Tudo que você vê, cê pede sem parar Se a gente ia no shopping, ela pedia Se a gente ia na feira, ela pedia Até na panaria, ela pedia Na Casas Bahia, ela pedia Me dá uma banana Vou te dar Me dá uma salsicha Eu vou te dar Me dá um picolé Eu vou te dar Me dá uma manchinha Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Eu vou botar pra quebrar Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Vá, 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 vá Alvido Se a gente ia no shopping, ela pedia Se a gente ia na feira, ela pedia Ela pedia na padaria, ela pedia Na casa da minha tia, ela pedia Me dá uma banana, me dá uma salsicha Me dá um picolé, me dá uma manchota Então, então, então eu vou te dar Vou botar pra quebrar E vamos botar pra quebrar É show! Cadê o gritinho da moçada? Eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que é sucesso! É o negrito da guitarra! Veste o bingo assim, ó! E a galera em bala bonito! Aê! Tá ficando legal demais, agradecer cada vez mais vocês pelo carinho, agradecer acima de tudo Deus! Já já eu tô de volta, só vou tomar uma cervejinha e trocar essa camisa aqui, tá bom? Já já, já já! Beleza galera! Eu não falei pra vocês que eu voltava? Que legal, que beleza! Cadê o agito, gente? Aê! Já já eu pego um minutinho pra vocês! Vou chamar aqui um amigo meu Ele é tecladista da banda Forró Chinelado É de São Francisco Fagner Mendes Chega aí, Faguinho! Vamos lá, Faguinho! Segura aí, meu querido! Chega mais assim, ó! Já faz um tempo que eu estou aqui sozinho Tô precisando de carinho, de alguém pra começar Mas entrando, passando, não mais que nada Só parece a empregada que vem aqui cozinhar Eu até penso que estou parado Porque eu estou ficando tão sem alguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Eu te convido por carinho e a gente vai tomar Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida ela é boa, quem prepara a empregada Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida ela é boa, quem prepara a empregada Já faz o tempo que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho de alguém pra conversar Mas entra ano passando Mas que nada só para essa empregada Que vem aqui cozinhar Eu até penso que estou fora do ponto Que eu estou ficando tão sem ninguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Subido por carinho e a gente vai ser mais Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida ela é boa, quem prepara a empregada Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida ela é boa, quem prepara a empregada Já faz o tempo que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho de alguém pra conversar Mas entra ano passando Mas que nada só para essa empregada Que vem aqui cozinhar Eu até penso que estou fora do ponto Estou ficando tão sem ninguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Eu te convido por carinho e a gente vai ser mais Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida ela é boa, quem prepara a empregada Eu vou te levar para comer em casa Eu vou te levar para comer em casa A comida ela é boa, quem prepara a empregada Vai, vai Tirão! Aê, galera! A galera da Loutra! Vai, 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 vai Alvê! Desce aí, Lourinha! Chega mais, assim Vai, 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 vai 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 Vai, vai De novo Alvê! Chega mais, chega mais E aí, dedéu da feira! Uh! É dia de sol, te levo pra praia Vamos beber, curtir, rolar Sentado na área, tomando cerveja Curtindo o som da sonda do Minha mina é linda, é maravilhosa Todo coagana, boca querendo te beijar Te arregolado em que a tela é muito placeira É com uma sereia que virou Minha mina é linda, é maravilhosa Gostoso, coagana, boca querendo te beijar É bolado em que a tela é muito placeira É com uma sereia que viveu Vai, 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 vai Uh! 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 Dia de sol, te levo pra praia Vamos beber, curtir, rolar Sentado na área, tomando cerveja Curtindo o som da sonda do Minha mina é linda, é maravilhosa Todo coagana, boca querendo te beijar Te arregolado em que a tela é muito placeira É com uma sereia que virou Minha mina é linda, é maravilhosa Todo coagana, boca querendo te beijar Te arregolado em que a tela é muito placeira É com uma sereia que viveu Vai, 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 vai Oh, é o de chão! Ei! Mais uma vez, olha isso aqui Segura você É a polimia! Vai, 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 vai É bia de sol, te levo pra praia Vamos beber Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o som da sonda do Minha mina é linda, é maravilhosa Todo coagana, boca querendo te beijar Se arregolado em que a tela é muito placeira É com uma sereia que viveu Minha mina é linda, é maravilhosa Todo coagana, boca querendo te beijar Se arregolado em que a tela é muito placeira É com uma sereia que viveu Vai, 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 vai Ei, bichão! Ei! Uh! Uh! Vamos lá, Pauline! Vamos lá, Pauline! Vai, 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 vai Uh! Oi! E aí, Carlos Carmeiro! Daqui a pouquinho! Gente, eu vou chamar aqui no palco agora, né, Pauline? Chama ela lá O maior personagem que faz o maior sucesso Que o Edmilson Batista fala em todos os CDs Você sabe quem é Ninguém não conhecia ele Mas hoje vocês vão conhecer o homem mais gostoso do mundo Delícia! Olha ele lá, ó O homem do saco de açúcar Ô, rapaz! Cara, que prazer imenso Está recebendo você aqui Nessa festa maravilhosa Você se acha mesmo que você é o gostosão mesmo? Olha, na verdade mesmo, sim, eu sou bom Porque é o seguinte Eu trouxe uma delas só Porque todos os bailes que eu vou A mulherada me abraça, me beija, me cutuca Gritando todas elas foroçadas Chegou o homem do açúcar! Você não gosta de loira, não? Eu, na verdade, eu gosto de loira, morena, ruiva Sendo mulher e tendo aquele trem aí É nóis mesmo E como é que é o seu nome? Sol É a Sol O seu é? Homem do açúcar O homem do saco de açúcar O famoso Severino Valeu, gente, então Obrigado, morena Os aplausos pra eles aí, gente Aê! É o homem do saco de açúcar Quem é a mulher que quer ficar com ele hoje também? Aê, tá vendo? Tem um monte, hein? É verdade, né? Edmilson Oi Vou dar um grande beijo aí Pro meu gatão aí, amigão aí Celso, Nani É, o da Construção Isso, Celso Eu vou chamar aqui dois meninos De Montes Claros Faz o maior sucesso no Norte de Minas Em Valos de Quitiônia G. Carlos Estradeiro Sucesso! Gente, esses meninos É de Montes Claros, vocês conhecem? Cadê a galera de Montes Claros? G. Carlos Estradeiro faz o maior sucesso no Norte de Minas E agora entrando aqui no Sul Vão cantar bonito, G. Carlos Estradeiro Só se você e essa moçada que ela tá com a gente assim, ó Comigo você, vambora? O maior loucultor Diz que estou Completamente apaixonado, louco Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Cheio E desceço Fiz pra ela, loucultor Só quero mais um beijo Vambora! Tô no celular Falando de um bar Tô bem legal Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo loucultor Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O problema é seu Mas não abre a porta Nem tem seu lugar Então só tem um jeito De ela me escutar Joga a mãozinha pra cima e vai Vai no ocultor Fala aí no ar Tô apaixonado, louco De amor De amor Liga, por favor E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Fiz pra ela, loucultor Só quero mais um beijo Fiz pra ela, loucultor Se você quer por isso E agora Só passei mais uma vez Em refrão Joga a mãozinha Na encinha Pro lado e pro outro Quero ver, meia, cá Só você Vai! E o mano ocultor Te apaixonado, louco E amor Por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Fiz pra ela, loucultor Só quero mais Para aí, cidadeiro Vem cá, de meus Fiz pra ela, loucultor Só quero mais um beijo Mais uns beijos Que gostou, bate pra mim Não, grito! Chega mais assim Ó, lua Me traga, luana Diga que eu amo Com muita paixão Ó, lua Me traga, luana Diga que eu estou vendo Meu coração Chega mais Chega mais Olha, Ney do sax Tá demais! Oh lua, me traga a luana Diga que eu a amo Com muita paixão Oh lua, me traga a luana Diga que eu sou teu coração Lembro do teu chamar Seus olhos nas luz Quando a gente fazia amor Com os nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava Apagava a luz 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 Oh lua Oh lua Me traga a luana Diga que eu amo Com muita paixão Oh lua, me traga a luana Liga que eu sou teu coração Lembro do teu chamar Lembro do teu chamar Seus olhos nas luz Quando a gente fazia amor Com os nossos corpos luz Você me abraçava a luz Você me abraça Você me beija Apagava a luz 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 O Lua É o Ney do sax, ele é de Cariranha na Bahia Ao vivo, tá animado sim Essa música aqui é o seguinte, infelizmente acontece com muita gente Tanto homem como mulher Só que é moda, e a moda quando pega é assim ó Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Quando você vê o homem com a cabeça baixa Com a mão na testa, a outra no bolso O cara tá sofrendo, uma grande paixão Levou o chifre da mulher, não sabe que assim lascou com o ricardão Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, não se ajunte nem case de novo Quando você vê o homem com a cabeça baixa Com a mão na testa, a outra no bolso O cara tá sofrendo, uma grande paixão Levou o chifre da mulher, não sabe que assim lascou com o ricardão Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quem não quiser ser corno, nem se ajunte nem case de novo Tudo agora vira moda, tá na boca do povo Quando quiser ser cor, dança junto e nem cresce de novo Tudo agora vira moda, tá na boca Quando quiser ser cor, dança junto e nem cresce de novo Um abraço pra toda a galera que vai fazendo presença Lá de Quarinto Assim é legal Pra galera de Quarinto lá Ao vivão Olha o passarinho que bonitinho Alô, sabia a produções? É minha patrão Esse é meu patrão Minha amiga é de pão Tá aí fazendo a presença e quero agradecer Todos os empresários que tá aí fazendo a presença Daqui de Minas Gerais e de todo o Brasil Chega mais assim, vamos lá Vem é viver por meu colo Deita, brinca e rocha Pra você, mulher Pra você, mulher Ela sabe Ela sabe arrancar suspiro Ó, eu cantando, eu grito Pra você, mulher Só galera assim, ó Vai! Ah, me devolva Me devolva Me devolva Me devolva Como você quer A sua vez, galera Vai, galera Ah, me devolva Me devolva Minha feira, mulher Alô, Ronaldo Aí é padrão também Quem é? Deita, brinca e rocha Pra você, mulher Pra você, mulher Que me leva a altura Com seus carinhos Vai rever nosso ninho Ela sabe Arrancar suspiro Ó, eu cantando, eu grito Pra você, mulher Ela sabe Arrancar suspiro Eu cantando, eu grito Pra você, mulher E a galera assim, ó Só galera Ah Mais alto, galera Ah Me devolva Só mais uma vez, assim, ó Ah, me devolva Me devolva Como você quer Ah Me devolva Me devolva Minha feira, mulher Ao fim Dois pra lá e dois pra cá Música Fala negrito, assim, ó Matias Carpeço, obrigado! Quero beijar a sua boca Prova seus beijos com sabor De hortelã E perder pelo seu corpo A sua pele de maçã Quando beija a tua boca Sinta até no coração Pois os seus beijos têm sabor de cucumelo Misturado com limão Quando é fim de semana Com minha moto passo lá Te convido, você vem E a gente sai pra passear Assim, ó Quando eu estou com você Eu tenho tudo o que preciso Até parece que você é a Bahia Sou o Adão E testa nós dois Um paraíso Quando eu estou com você Eu tenho tudo o que preciso Até parece que você é a Bahia Eu sou o Adão E testa nós dois Um paraíso Quero beijar a tua boca Prova seus beijos com sabor De hortelã Me perder pelo seu corpo A sua pele é de maçã Quando beija a tua boca Sinta até meu coração Pois os seus beijos têm sabor de coco Melo Preparado com limão Quando é fim de semana Com minha moto 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 Quando você vem E a gente sai pra passear E agora? Quando eu estou com você Eu tenho tudo o que preciso Até parece que você é a Bahia Sou o Adão E testa nós dois Um paraíso Quando eu estou com você Eu tenho tudo o que preciso Até parece que você é a Bahia Eu sou o Adão E testa nós dois Um paraíso Quando eu estou com você Tenho tudo o que preciso Até parece que você é a Bahia E eu sou o Adão E testa nós dois Um paraíso Quando eu estou com você Eu tenho tudo o que preciso Até parece que você é a Bahia E eu sou o Adão E testa nós dois Um paraíso Quem sabe dança Quem não sabe balançar Sabe balançar Tá ficando legal Uuuh Oh Aê Presta atenção na letra dessa música Ela é muito romântica Assim ó Ela deu algo pra mim Ela deu algo pra mim Por isso eu fiquei assim Mais uma vez assim ó Ela deu algo pra mim 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 Por isso eu fiquei assim Muito louco Chegava Correciei ela no par da cidade Depois desse dia Me descontrolei Enchi a cara tomando cachaça Urba com limão e uísque francês Essa mulher gosta de beber Gosta de dançar Gosta de farrar Ela é carinhosa demais Quando estou com ela Bebo pra caralho Ela deu algo pra mim Ela deu algo pra mim Ela deu algo pra mim Por isso eu fiquei assim Muito louco Ela deu algo pra mim Ela deu algo pra mim Ela deu algo pra mim Por isso eu fiquei assim Todo final de semana Nós vamos nos encontrar Na prazinha ou no barzinho Não escolhemos lugar Quando estou com essa mulher Parece que estou no céu Depois que tomamos toma Vamos parar no motel E lá Ela deu algo pra mim 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 Por isso eu fiquei assim Muito louco É muita fuleiragem Aê Que festa bonita, gente Mais uma vez Agradecer vocês aí E seja bem-vindo Cadê a minha fã, gente? Que trouxe Aquele retrato Pega o retrato aí Um abraço pro meu amigo Mancha Alô, Mancha O homem da van Tá aqui a Vanilda Obrigado, Vanilda Pelo carinho Leve São Francisco Obrigado Obrigadão, viu, Vanilda Um beijão Um beijo e um queijo O queijo não precisa Deu dar Que você já tem Lá na sua fazenda Vamos cantar mais uma música aqui Pra gente encerrar A gravação Desse segundo DVD Nem saiu aí Cadê a câmera? Qualquer uma, meu amor? Esse DVD, gente Não saiu ainda Mas já tá vendido 100 mil cópias É verdade, hein? Dá os meninos aqui Que não deixa eu mentir sozinho 100 mil cópias Nem saiu ainda É da 9CB Do meu amigo Veno Chega assim, ó Vamos fazer mais duas de brinde Pra vocês aí Assim, ó A pedida aí da Jona Dark A cidade está tão fria Eu não pude me conter Já andei em vários lugares À procura de você Só um bar que tava aberto E daqui deu pra notar Uma luz semi-apagada Uma moça abraçada Com rapaz naquele bar Conheci o carro dela Sobre a calça da Gilmar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Dive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calça da Gilmar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Tive que me retirar Tive que me retirar Outro Eu nunca vou me humilhar Só eu sei o quanto sopro Nesse mundo de ilusão Fiquei desesperado Fiquei desesperado Peguei o trem errado Vou ficar na contramão Conheci o carro dela Sobre a calça da Gilmar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando A porta se fechando A porta se fechando Tive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calça da Gilmar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando A porta se fechando Tive que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calça da Gilmar Sobre a calça da Gilmar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Tive que me retirar Conheci o carro dela Conheci o carro dela Sobre a calça da Gilmar Sobre a calça da Gilmar Sobre a calça da Gilmar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Tive que me retirar Tive que me retirar Tive que me retirar Tive que me retirar Um abraço e por um mundo Francis Lopes Acabou chegar aí Chega assim ó Vão lá Sou ver, calça da Gilmar Uh! Nazi Tiva Balete! Um PRIMER REMP香港 Quando tá na fita vai me parqueira No fim de tudo, ela quer carinho, ela quer amar Quando chega o tarde, ela quebra tudo pra me provocar Quando a goza esfria, ela arruma a cama e vamos deitar Aí o bicho pega, eu tosque a cama, quebra pra dizer que sou bom Ela diz que se o seu homem, ela vem da gente comenta, bicho bom Aí o bicho pega, eu tosque a cama, quebra pra dizer que sou bom Ela diz que se o seu homem, ela vem da gente comenta, bicho bom Ela me critica quando tá na fita vai me parqueira No fim de tudo, ela quer carinho, ela quer amar Quando chega o tarde, ela quebra tudo pra me provocar Quando a goza esfria, ela arruma a cama e vamos deitar Aí o bicho pega, eu tosque a cama, quebra pra dizer que sou bom Ela diz que se o seu homem, ela vem da gente comenta, bicho bom Vai, 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 vai Vai! Alô, Vênus! É o patrão! Já, já! Vênus! Traz o uísque aí, vem! Vai, Valê! Tá de baixo, ó! Cadê as cartinhas? Minha! Vai! Ao vivão aqui em Minas Gerais! Olha a roça e a valesa aí, ó! Aê! Que galera é essa, meu irmão? Qual a música, amiga, tá fazendo sucesso na Colômbia? É essa aqui, ó! Segura aí, assim, ó! Segura aí, ó! Olha a roça e a valise, ó! Bora! Chá! 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 Eu corri até bater O carro numa estrada sem fim Voyage, voyage Eu regacei meu voyage Eu regacei meu voyage Voyage, voyage Nem molhando o cego mais Voyage Se tá foda, quem você me faz? Chegou! Acaraju que restou Paralama rola, altimotor Voyage, voyage Eu parti meu voyage 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 É engraçado meu voyage Voyage, voyage Tem molhando o cego mais Voyage Voyage Se tá foda, quem você me faz? Joga a mãozinha pra cima Vai dar um gritinho pra galera E aí Deixa o negócio mais A nossa oval Deixa que escalece, ó Sinta aqui, ó Um, dois, um Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Você não sabe o prazer que a gente tem de encontrar com toda a galera do Norte de Minas e Valdas de Quitionha. Realmente, a gente fica assim bem emocionado mesmo. Como o nosso grande amigo Edmilson disse, essa galera tá um luxo. Pra ficar bem bonito, eu quero convidar todos vocês pra cantarem junto comigo, ok? Tá certo? Tá difícil ser feliz assim Desde que você Hoje lembrando eu me sinto Noite clara da lua cheia Pra vocês não é nada fácil, eu sei Tento dormir Então eu canto Pedindo por nós dois Eu quero ouvir a galera É tarde demais O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei Ao teu lado adoeci Eu quero ouvir a galera de BH Eu quero ouvir a galera de BH cantando junto comigo Olha o André Olha o André aí, ó Pra se apaixonar Alô BH É show Segura isso, vai eu Olha o branco Alô branco Tá difícil ser feliz assim Desde que você Desde que você largou de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração Meu coração tá vim mal É pior Quando estão sempre novos Doite clara da lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tento dormir, aí fica pior Então eu canto em tomar E tem tudo Eu quero ouvir a galera assim Você É tarde demais Você O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado A mãozinha lá em cima pra ficar bonito Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola por tudo e me perdi Hoje eu não quero ouvir Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola por tudo e me perdi Hoje eu não quero nada E eu sempre fui a paz Coisa linda Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Olha o nele do sax aí Ele é só É o fera do sax Alô, Vênus Dessa vez é a nossa vez, hein, Vênus É nossa É força Todo mundo tem sua vez no dia Como é que é Como é que é? Força Força Eu não sei Faz o isca aí, Vênus Vou chamar todas as bailarinas aqui agora Aqui em cima Pra gente fazer a saideira Agradecer ao Pernambuco e toda a sua equipe Pernambuco Parabéns, meu querido Daqui do meu lado aqui, ó Essas duas bailarinas são paulistas São irmãs também, hein É a Lu E a Karen Dá a reboladinha aí, vai Vai, vai Aqui do outro lado Tá as duas e lá É mineira Lá do centro de Montescleros É a Rubiana É a de lá E essa de cá É a Renata Dá a reboladinha aí, Azir É loira, é loira, vai Vai, vai Tense, 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 tense E ali na guitarra Não Vou chamar aqui essa loura que ainda é virgem A loura virgem Eu sou virgem, tá Ela é de Itacarambi Lá perto de Manga Perto de Matias Cardoso Perto de Montalvando Perto de Jaiba Perto de Januária Também Ela é a loura Pauline Torres Brigado E agora aqui na guitarra Ele que é o Negrito de Las Ceras Dá um sol aí, Negrito Olha lá Aê E aqui no sax Vem pra frente, Nego Sax Ele é de Cariranha Na Bahia A festa do tambor Você esteve lá Como é que é? Balaneinho Toca o sax de lá 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 É o fera É o fera do saque É o rei do saque Agora embaixo 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 agora Vai lá Vai 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 É de Cariranha Na Bahia Aí Em meio do saque Valeu, meu amigo É show Cara, é um show É o mesmo E aqui, né Não precisa falar Eu Como é que é o nome dele, gente? Aê Edmilson Olha a saideira Fica com Deus, gente É maravilhoso Quando a gente tem fé A gente consegue tudo Mesmo as coisas É tão impossível Eu não queria cantar essa música Tchau, galera Chegou a hora Vizinha Tchau, galera Vou me embora Como é que é? Tchau, galera Vamos, amor Chegou a hora Tchau, galera Agora vai embora Gostei de vocês Tenho que despedir Mas que esse ano do dia Voltarei aqui Tchau, galera Chegou a hora Tchau, galera Vou me embora Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera, chegou lá Tchau, galera, vou me embora Tchau, galera, vou lá Tchau, tchau, tchau Tchau, galera, vou me embora Obrigado, gente! Valeu! Obrigado, meu carinho! Tchau, galera, vou lá Tchau, galera, vou me embora Valeu, Reginaldo, aí pela força, hein! Valeu, gente! Obrigado! Fica com Deus! Nossa Senhora da Aparecida, Lumine, todos nós Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!